Turminha, então agora nós vamos para a nossa atividade, ó, do caderninho de listagem, certo? Olha lá, caderno de listagem. E o caderno de listagem hoje vai ser sobre as brincadeiras. A tia não trouxe lá no meu baú várias brincadeiras antigas, falamos um pouquinho da turminha do sítio do pica-pão amarelo, não é verdade? E eu trouxe essas brincadeiras bem legais, que nós adorávamos brincar quando éramos crianças, eu adorava, né? A mamãe também, pode perguntar aí para a mamãe o que ela lembra de brincadeiras antigas, que ela vai falar várias para vocês. E aí vocês veem se é alguma dessas que a tia Amanda falou para vocês. Então, nós vamos fazer o registro dessas brincadeiras, certo? Então, eu escolhi algumas daquelas que a tia mostrou, para a gente poder registrar aqui no nosso caderninho de listagem, certo? A primeira que eu escolhi, então, foi peteca. Eu vou pegar a minha lata, ó, o conjunto de letras, peguei, já espalhei aqui, porque eu já estava dando uma analisada nas letrinhas. E a primeira palavrinha, então, é peteca. Começa com qual letra mesmo? P, P, P. É o P com o E, certo? Dá para ver aí. Deixa eu aproximar. Isso. Eita. P, o P com o E. T, T, T. É o T e o E. E o C, C, C. O C com o A, certo? Então, olha lá. P, T, C. Muito bem. A primeira palavrinha nós já fizemos. Montem aí com as letras de vocês também. A segunda que eu vou colocar, que eu gostava muito de brincar, corda. Vamos lá, então? Cor, 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 cor. Qual é? Essa letrinha, ó. Cor, cor. É o C e o O. Mas é só cor ou cor? Cor. O R e o D, 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 D. O D e o A. Cor, já formamos duas palavrinhas. Olha lá. Corda, corda, corda. Como nós costumamos a falar aqui. E mais uma, então. Vamos escrever peão? Adorava brincar de peão. Confesso que hoje a tia não sabe mais jogar peão. Não consigo, mas eu adorava. E o peão? Vamos ver qual letra, então, começa pi, pi, pi. Será que eu tenho pi aqui? Será que eu tenho a letrinha P? Eu tenho. Olha lá. Vou colocar mais para trás, tá? Senão vocês não conseguirão ver. Olha aqui, ó. Pi. Pi, pi, pi. É o P com o I. Pi. E agora? Eu preciso do ÃO. 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 A letrinha A com o O. Pi, ÃO. Certo? Então, essas são as palavrinhas que eu vou colocar no meu caderno. Claro que nós fizemos várias outras. Vocês viram que tinha pé de lata, a boneca Emília, a tia mostrou o telefone sem fio. Mostrei também cinco Marias, lembra? Então, vocês podem fazer mais palavrinhas, se vocês quiserem, aí no caderno de vocês, tá? Nós vamos fazer essa aqui por enquanto. Então, olha lá. O que nós vamos fazer agora? Registrar essas palavrinhas aqui no caderninho. Vou lá no final, né? A última atividade que nós fizemos. E vou para... Então, galerinha, a tia já escreveu aqui, ó. A data de hoje, né? 10 do 6 de 2021, tá? Para adiantar aqui. Vocês podem colocar no caderninho de vocês também. Pulei uma linha e vou, então, agora escrever Brincadeiras. Vamos lá, ó. Bri, bri, bri. O B, o R e o I. Brincadeiras. Então, eu coloquei o nome, né? Da atividade de hoje. A lista de hoje é sobre as brincadeiras. Pular, vou pular uma linha novamente. E a primeira palavrinha que eu vou colocar é P, T, K. Vamos copiar, então? P, P, P. O P com O, E. T, T, T. O T com O, E. E o K, K. O C com O, A. Certo? P, P, T, T, K. Vou pular mais uma linha e vou para a próxima palavrinha. Vamos agora para a corda. Lembram que a tia também montou com vocês a corda? Vamos lá, então. Então, K, 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 K. É o C com O. O. Cor. Tem o R junto, então, aqui. Cor. E o D, D, D. O D, E, O. Ah, certo? Formamos, então, a palavrinha corda. Muito bem, próxima. Vou pular novamente a linha e vou para a minha próxima palavrinha, que foi o pião, certo? Então, vamos lá. Pião. Que letrinha começa o pião mesmo, gente? Olha lá. Pi, pi, pi. O P com O, I. Ân, Ân. Olha lá. É o A com o tio. E o O no final. Pi, Ân. Vamos conferir? Pi, Ân. Certo? Escrevemos as três palavrinhas. A tia já falou, né? Que nós poderemos escrever mais. Mas, eu escolhi as três para nós fazermos o registro, certo? Agora, para finalizar, escolha um desses brinquedos e desenhe aqui embaixo. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa atividade do caderno de listagem. Espero que tenham gostado. E beijinhos. Tchau! Tchau!